Fala galerinha, beleza? Bom, vamos lá dando continuidade a mais um vídeo e resolvi fazer um aprofundamento em alguns temas aqui. Hoje eu vou trabalhar mais um vídeo aqui na unidade 11. E esse vídeo é sobre a escravidão mesmo, né? Como que ela se deu e a gente fazer um pensamento um pouco sobre esse assunto. Até porque a gente já trabalhou isso, né? Já desenvolviu um pouco da live, já teve o vídeo, teve outros vídeos, né? Também teve o vídeo, o filme que eu mandei para vocês, para assistirem, né? Sobre o Navio Negri. Eu acho bem relevante esse tema, então resolvi falar um pouquinho mais também. Então, para quem quiser acompanhar, né? Ali pela página 29 já tem o tema, né? Que é a unidade 11, Comércio Atlântico de Escravizados. É só lembrando, assim, uma coisa que eu gosto de frisar muito, eu vejo que nas provas, nos testes, as pessoas confundem muito. Quando você fala em escravizados, nós temos uma divisão temporal ali, por quê? Essa divisão acontece quando chegam os europeus no continente africano, onde é o continente africano hoje. Tem uma divisão por quê? Porque a escravidão, a escravização de pessoas, todo esse processo já existia nesse continente. Na Europa, no modo geral, na antiguidade, desde a antiguidade. Por quê? As pessoas acabavam sendo escravos por perder uma batalha, por passar fome, né? Às vezes preferiam virar escravo porque teriam o que comer, né? Então, assim, eram capturados de guerras, então, assim, existem outros fatores que as pessoas acabavam escravizando as outras também. Ou se escravizando, assim, né? No caso ali, como eu falei pra vocês, alguns que, por problemas mesmo financeiros, que acabavam sem ter o que comer, dificuldades, né? De sobrevivência e acabavam virando escravos, do modo geral. Trocavam por comida e teto, né? Assim, melhor falando. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Porque quando você fala em escravidão, existe esse antes da chegada dos portugueses e é depois. Quando os portugueses e europeus, né? Os espanhóis, todo esse povo europeu acaba chegando, principalmente, de falar dos portugueses, quando eles chegam, existia uma escravidão. Mas eles percebem que eles poderiam também dar uma continuidade a essa escravidão. De outra forma, porque eles precisavam de mão de obra nessas colônias que eles tinham conquistado. Então, eles precisavam dessa mão de obra. O que eles poderiam fazer? Então, ali, como já existia essa escravidão na Europa, na Europa, no continente africano, antes da chegada deles, eles perceberam que já existia escravos. Então, ficaria mais fácil comprar esses escravos, né? Já existentes e comercializar. Como isso virou uma coisa muito promissora, é claro que foi se investindo e tentando adquirir cada vez mais mão de obra escrava, mais escravos para serem comercializados. E daí, vem os próprios portugueses, né? Adentram a savana, as matas, atrás desses escravos. Então, capturam eles, né? Então, às vezes, família inteira, reis, né? Porque também tinha, assim, as tribos, tinha suas colônias que tinham reis. De algumas culturas, de várias culturas, né? Então, se você pensar que várias famílias, às vezes, eram inteiras, eram capturadas e vendidas. Ou apenas metade, alguns ficavam e nunca mais viam, né? Engraçado, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, o filme, lembro que tem lá, ele é capturado e a mulher e o filho estão indo na frente e não veem, né? Que os outros pegaram ele com uma rede e para nunca mais vê-los. Então, assim, e ali foram, eles foram capturados por outros negros, né? Vamos dizer assim, outros africanos mesmo, que também poderiam ser escravizados também. E não deixou de acontecer isso. Enquanto o português explorava, chegava o ponto que ele escravizava e prendia até aquele que ele negociava. Então, ele não tinha muitos escrúpulos, assim, nesse sentido, né? Enquanto servisse a ele, ele tolerava e deixava. A partir do momento que ele não tivesse mais uma serventia, alguma coisa ele ia fazer com aquela pessoa também. Então, assim, é interessante a gente fazer esse contraponto. Onde a obra já existia, ela só se tornou maior e diferente a maneira de comercializar, onde se o dinheiro virou um negócio lucrativo, quando os europeus adentraram no continente africano, né? Quando eles chegaram e começaram a fazer todo esse comércio. Então, vamos sempre colocar na cabeça que existia uma escravidão antes da chegada dos europeus e uma após, né? E após também que a gente, todos nós conhecemos, né? Que foi o comércio dos escravizados do Atlântico, né? Chegou aqui na América, América Central, América do Sul, América do Norte. Gente, então é isso. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.